De carinho. Mulher gosta de... Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Esse é o Conversa de Mulher. Muito bom ter a sua companhia. Você já percebeu que Joyce não está aqui. Não está aqui. O rurru aconteceu. Foi o rurru por dentro. O rurru interno. Muito bom ter a sua companhia no programinha Conversa de Mulher de hoje. É legal demais saber que você está junto. No programa de hoje, nós vamos bater um papo bem interessante. E convidamos você a pensar com a gente sobre criticar ou fazer algo para ajudar. Qual é a sua opção? Pastora Gisela Javier. Vamos fazer algo para ajudar? Porque na crítica você tem uma grande chance de errar. É difícil você criticar e não passar pelos seus preconceitos, pelas suas mazelas, né? Por tudo aquilo que você não alcançou, pelas suas patologias, né? Então é melhor a gente ajudar. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos, Neide Pires com a gente, com esse seu colar. Com esse seu colar que Salomão, em toda a sua glória, buscou junto à Rainha de Sabá, mas não achou. Bem que a pastora Gisela falou. Que a Marta vai falar com esse seu colar que nem Salomão. Melhor do que Salomão. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos aí dar um bom papo para a gente, né? É, e a ideia, Neide, em todo o tempo aqui, é de pensar o assunto, né? A gente, o tempo todo, em nenhum momento a gente se coloca no lugar que já sabe todas as coisas, né? Não é o nosso papel aqui. É pensar, é refletir, é ressignificar as coisas, é por aí, né? Eu penso que sempre depende muito da forma como é que chega essa crítica, né? É. Como mãe e como filha, muitas vezes eu tive que receber críticas para mudar alguma coisa, mas foram críticas boas e que vieram, assim, com uma palavra doce, né? Porque muitas vezes a gente não consegue se perceber em que a gente está, né? Perceber que alguém dê um toque, mas toda a forma como é que está isso, de quem vem também, né? Lógico, tudo depende disso. E Karen Furtado, hoje com a Jéssica, a conversa de mulher contigo é bom demais. Ah, muito bom, aprendo muito. Karen, esse assunto é um assunto que faz pensar, né? Muito, muito. E eu estou pensando aqui até em situações que eu tenho vivido, né? E hoje em dia é engraçado, eu tenho acolhido muito, tenho amado muito. Sabe, antes de dizer qualquer coisa, tem sido uma experiência muito boa. Isso, fazer e praticar, né? O que eu estou, o que eu aprendo, né? Do pai, né? É isso, não tem muito. E ele é maravilhoso. Na nossa reflexão de hoje, na nossa oração de hoje, eu continuo no Salmo 30. Lembrando que o Salmo 30, ele precisa ser lido com as lentes da nova aliança. Porque senão, lá pelas tantas, o salmista, ele começa a falar umas coisas assim, que ele fala, mas sobre uma perspectiva da antiga aliança, sobre uma bagagem ainda da antiga aliança. E ele não estava errado, não. Ele estava certo, porque ele estava contextualizado. Só que você agora já vive a nova aliança. Você já está numa outra aliança. Então, a sua forma de olhar o Salmo 30 tem que ser filtrada. E qual é o filtro do Salmo 30? A cruz de Cristo. A cruz é o grande filtro, que tudo que passar por essa cruz e permanecer, pode ficar na nova aliança. E foi ele que deixou e ele, pelo sacrifício que fez, pelo que morreu e ressuscitou, constituiu para a gente viver. Agora, o que ficar travado ali, ó, travado ali no Salmo 30 e ficar na antiga aliança, como, por exemplo, quando o salmista fala de ira de Deus, aí tem que ficar naquele tempo mesmo. Porque Jesus pegou o alvo de toda a ira de Deus e centralizou nele, para nada estar vindo sobre você e sobre mim. Esse é o nosso Deus. Ele pagou o preço. A dívida que era contra você e contra mim, ele quitou. Então, ele nos deixou livres. Mas existem pérolas do Salmo 30, que passaram pelo filtro da cruz, e nós podemos colher, como, por exemplo, essa palavra do salmista, quando ele fala que o choro, ele pode persistir, persistir o tempo todo da noite. Desde o momento que a noite começa, ao momento que a noite termina. A noite é a situação difícil. A noite é aquele momento de dor. A noite é aquele momento de dificuldade, de escuridão. Então, o choro, ele pode vir acompanhando todo esse período. O choro que torna o teu coração contrito. O choro que realmente se coloca quando as palavras faltam, lá vêm as lágrimas, falando com muita precisão o que a sua palavra não poderia dizer. O choro, ele é essa forma do teu coração estar quebrantado. E eu já tenho dito para você que não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. um coração que se deixa ser maleável, um coração que se permite ser trabalhado por Deus. E o choro, ele vem aí percorrendo esse momento da dificuldade, e você pode dizer assim, não, engole o choro, engole o choro, engole o choro, engole o choro, nada, deixa eu chorar. Essa é a minha noite, esse é o meu momento difícil, o Senhor está comigo, e eu estou aqui chorando, e eu estou esvaziando o meu coração, e eu estou aprendendo com Deus. viver isso, não negar isso, e se deixar trabalhar por isso. Agora, essa noite, ela não é para sempre. Guarda isso, minha querida, ela não é para sempre, ela passa. Essa noite, ela tem um tempo certo de começar e terminar. Um negócio que se prolonga, uma noite que se prolonga sempre, tem alguma coisa de errado aí. Não, uma noite, ela, um momento difícil, ele começa e ele tem que terminar. E aí, nesse momento em que você sabe disso, você se apropria de uma força do teu pai. Você se apropria do vigor do teu pai. Essa noite, ela é leve, ou seja, eu posso passar, como Paulo diz aos coríntios, e ela é momentânea, ela não é para durar na minha vida. Ela pode me refinar, ela pode ser um movimento para trabalho de Deus na minha vida, mas não é para destruição. Não é. E ela termina, porque existe uma alegria que vem pela manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, a tua noite acabou. Você crê nisso? Essa noite, a noite acabou. Agora é a hora da manhã na minha vida. Você crê nisso? Você crê? Você se apropria disso? Senhor, eu creio que a noite terminou. Agora é a hora de dia na minha vida. É a hora de clareza, é a hora de força, é a hora de ânimo, é a hora de vigor do meu pai. É a hora de começar a pôr em prática tudo o que eu aprendi. De confiança no meu Deus. Você crê nisso? Ora com a gente, então. Graças te damos, Senhor, por tudo, por tudo, Senhor. Aprendemos a viver com pouco, a ter muito. Aprendemos a saber passar momentos difíceis, porque os momentos difíceis são vividos em ti, Jesus. Então, esse choro, ele passou, porque a noite levou esse choro, porque ela terminou nas nossas vidas. A alegria surge e ela é tua, Senhor. Essa alegria, ela não é da circunstância, ela não é do momento. Ela é tua, Pai. Ela vem de ti do nosso coração, porque tu és a nossa manhã. Tu és a nossa manhã. Tu és o nosso dia. Tu és a nossa clareza. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, porque essa hora difícil termina quando tu diz, Senhor, que é o fim. E nós te agradecemos por essa palavra que nós nos apropriamos dela, Senhor. Senhor, eu te louvo, porque a tua filha sai dessa noite mais que vencedora. Ela sai desse momento difícil, restaurada, não amarga, não cheia de dor. Mas ela sai, Senhor, dessa situação com marcas que não serão de tristeza. Cicatrizes que não serão de tristezas, mas serão marcas e cicatrizes que apontarão para o teu cuidado. Todo o tempo tu esteve conosco, Senhor. Em todo o tempo tu está conosco, Senhor. E a hora difícil, Pai, ela não vai nos fazer lembrar de dores, mas vai nos fazer lembrar do quanto tu foi provedor, do quanto tu nos acolheu, das tuas mãos nos segurando, Senhor, e nos conduzindo pelo caminho que devíamos andar. Senhor, nós te agradecemos, porque essa noite passou o nosso dia, Senhor. Jesus, tu és o nosso dia e tu estás conosco e te louvamos, Senhor. Graças te damos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso. Eu creio que final de etapas chegaram. Sabe aqueles ciclos que se fecham? Sabe aqueles ciclos que terminam que é para que eles sejam agora finalizados? E isso é bênção de Deus na sua vida. Etapas, ciclos se fechando, momentos que terminam, outros virão, outros ciclos se abrirão e começarão. E se é esse o momento, essa noite foi e é dia que começa, se apropria dessa verdade, crê nessa palavra, deixa Deus agir com essa palavra dentro de você, escuta essa palavra e seja curada por ela e viva um novo tempo. É o tempo do dia nas nossas vidas. Voltamos já depois do intervalo. Criticar ou fazer algo para ajudar? Nossa conversa de mulher de hoje com o cara enfurtado, Neide Pires, pastora Gisela Xavier. Meninas, então vamos a essa conversinha. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre, primeiro passo aqui dessa nossa pergunta é sobre a crítica. Será que nós estamos, eu estava pensando sobre isso, será que estamos habilitados hoje, capacitados hoje, organizados hoje internamente para criticar? Porque eu vejo hoje as pessoas estão tão amargas, tão assim, com o coração tão cheio de ofensas, As pessoas estão tão medrosas, ansiosas, elas estão desorganizadas mesmo pela tristeza, pelo rancor, não elaboram direito as emoções, como uma emoção da raiva, a emoção da tristeza. E aí, quando elas colocam alguma coisa para o outro, apontam algumas coisas para o outro, quando vão criticar, isso é feito de uma forma baseada em toda essa desorganização, sabe? Isso não acrescenta. Eu estou percebendo. Mas eu acho que é justamente por isso, por ela estar desqualificada nessa hora, porque não está sabendo lidar com as suas emoções, ansiedade, angústia. Aí, a tendência vai ser criticar mesmo, cada vez mais. E o grande perigo de criticar é que você julga. E aí, quando você julga, você entra a cair num outro erro, se achando, parece que dona da verdade, né? Então, você que está certa, eu julgo dentro dos meus parâmetros. E os meus parâmetros, como é que estão? Pois é, esses parâmetros equivocados. Exatamente. Eu ser humano, muitas vezes, acho mais fácil criticar, né? Como você falou, do que é ajudar mesmo, né? Chegar e fazer junto, né? Mas é... A gente critica o que a gente não gosta de dentro da gente. Exatamente. O que a gente não gosta na nossa vida, o que a gente não gosta nos filhos. É o reflexo. O que a gente não gosta na nossa casa, o que a gente não gosta daquilo que a gente faz e sai criticando, né? Pois é, então, por isso que eu estou falando dessa desorganização. É mesmo, pastor. Porque aí você está desorganizado porque está totalmente comprometido com aquela mágoa. Aquela mágoa comprometeu você. Ela comprometeu, comprometeu a tua qualidade de avaliar. É. Comprometeu, Karen, tua visão. Aí você está tirando aquelas conclusões críticas, né? Aquelas ponderações críticas a partir disso. A partir disso. É assim, nós estávamos até conversando antes, né? No intervalo sobre ser uma patologia, né? E é verdade. Porque eu me sinto, assim, incluída nesse caso aí. No meu caso, né? Eu era jovem e eu tinha todos esses sentimentos juntos, né? Que não são legais e eu não sabia como sair dessa. Né? Na época não existia de ir para psicóloga, entendeu? Até psiquiatra. Não existia isso. Então, eu tinha que resolver por mim mesma. Isso é muito difícil. Eu não tinha Cristo na época. Eu não tinha... Nossa, hoje a ajuda que eu tenho até de um irmão com uma palavra. A própria palavra por si. Só. Eu agora estou lendo o Mateus direto. Você está falando sobre o julgamento. É o meu versículo de hoje, porque estou na tecla, Mateus 5, 6 e 7. Né? E o julgamento, né? Não é só o julgar, só que embute várias outras coisas, né? Você se livra, tipo, caramba, eu me enxergo como pecadora também. Eu me enxergo também como muitas vezes é errado. Como é que eu vou poder falar do outro? Eu posso ajudar. Eu posso apaziguar de alguma forma. Eu posso entender o que está acontecendo, né? Naquele momento, até para a gente poder ajudar, não criticar. E você era muito criticada, é isso? Também, né? Eu era ovelha negra por isso, né? Porque não tinha o entendimento até das outras pessoas, até para me enxergar também, entendeu? É esse que é o problema. Então, assim, eu tenho misericórdia até por essas pessoas, porque não se enxergam. Porque às vezes é difícil mesmo se enxergar. Entendeu? Então, assim, nossa, eu agradeço a Deus realmente de ter tido essa libertação. E é legal você falar isso, porque, assim, muitas vezes nós estamos atravessadas por mágoas, por tristezas, estamos assim. E, então, eu gostaria de convidar a que nos percebêssemos, então. Bom, peraí, eu não estou numa... não é meu momento de criticar, sabe? Eu preciso dar uma olhada dentro de mim, eu, sabe? Eu estou com algumas coisas que eu estou levando, que não está legal. Então, é me percebendo que eu vou ver se eu estou qualificado ou não para esse movimento. Isso é meio caminhandado para uma cura. Você se perceber, você se permitir, se ver. Na hora que você consegue se permitir, nossa, realmente eu estou falhando aqui. Nossa, já é um caminho, já. E você vê o outro com o olho, com os olhos misericordiosos, né? E é tão bacana isso. Aí você vai exercer misericórdia. Ela até tira a armadura, né? Porque a gente se enche de armadura, quando tem esses sentimentos aí misturados, como, né? A Márcia estava falando aí, da gente não perceber, né? Então, você desarma. E aí o outro pode chegar e te ajudar. Legal. É tão bom isso. Legal. Eu estava ontem conversando aqui, fazendo um programa aqui, muito legal, com a Cíntia e com a Amanda. E a Cíntia, a Cíntia adotou a Amanda. Ah, eu... A Amanda, a adoção foi uma adoção tardia. A Amanda tinha 10 anos quando a Cíntia adotou a Amanda. E assim, a Cíntia é de uma clareza, sabe? Eu adorei muito por isso também na época. É de um crescimento ela, assim, incrível. Aí ela disse assim, que ela começou a criticar a Amanda porque a Amanda falava para dentro. Falava bem baixinho. Ela dizia, você fala para dentro, você tem que falar para fora, ninguém te escuta. E aí ela começou a fazer aquele movimento de criticar o tom da voz da Amanda, quando ela percebeu que aquilo estava sendo injusto com ela. E aí ela disse, uau, eu estou fazendo aqui uma crítica injusta com a minha filha. Eu tenho que ver o que é que está por trás dessa fala que está embutida, dessa fala que está para dentro. Olha que sensacional, gente, sabe? É se perceber. Espera aí, eu estou aqui numa expectativa que ela não é a expectativa que está correta a respeito da Amanda. Eu preciso de uma expectativa razoável a respeito do outro. Coerente a respeito do outro. Porque muitas vezes o que nos faz julgar o outro é a nossa expectativa. Não, e pior que acontece que te afasta. Exatamente. Você se isola. E isso aconteceu com a minha irmã, por exemplo, né? Um exemplo dentro da minha casa. Nesse período meu confuso, eu a criticava porque ela morria de amor por uma pessoa que não valia a pena. Eu não entendia aquele sentimento, eu achava um absurdo. E me afastei dela. Então, assim, você se afaste daquilo que é diferente, daquilo que você não entende, ou não quer entender naquele momento. E deixa de viver algo precioso, né? Porque hoje em dia é uma relação tão bacana que a gente tem. Não vou dizer que eu perdi um tempo, né? A gente não perde. Teve que acontecer até para eu pensar como eu penso hoje e agir como eu penso hoje. De chegar até onde eu cheguei. Mas é linda a nossa relação hoje em dia, né? E porque você aprende a respeitar as fraquezas dos outros. Olha a coisa que eu lembrei agora, você está falando isso, dessa aceitação, né? Eu estou me lembrando, na hora que eu fazia, olha quantos anos, época em que eu fazia estágio em psicologia. Entrou uma menina no departamento, mas ela era tatuada daqui, pastora, aqui. Só um lado, entendeu? Era até bonito, porque era uma coisa tão diferente, só de um lado. Mas ela foi tão rechaçada quando ela entrou. Gente, depois ela foi a mais amiga de todo mundo. Todo mundo só queria estar do lado dela. Uma sumidade, uma menina. Mas porque ela veio de fora, ela veio de um outro país, onde aquilo era muito comum, entendeu? E aqui a gente cheia de preconceito. Aquela pastora mesmo. Ninguém queria fazer a RIP com ela, que era uma reunião de informação profissional. Ninguém queria fazer com ela. Mas ela mesmo foi ganhando todo mundo, que no final ninguém ficava sem ela para nada. Todo mundo já brigava, queria fazer com ela. Quer dizer, um preconceito e muita crítica que ela recebeu. Mas ela, pastora... Mas já está embutido, né? Por exemplo, eu como mãe, muitas vezes quando minha filha era adolescente, criticava porque ela não fazia as coisas direito. Você não fez isso? Não era parecido com você, não. Não, exatamente. A referência é assim. Porque eu queria que fosse do meu jeito. Porque o que eu fazia, achava que o que eu fazia era mais certo, né? E em vez de depois... Ela começou, se eu estava falando que eu não sei fazer direito, você não senta aqui e me ajuda a fazer. Me ensina a fazer como você acha que tem que ser feito. Então, assim, eu criticava. Muito tempo eu perdi criticando o que ela não sabia fazer. Eu não tentava ajudá-la para ela aprender a fazer, assim, de uma forma mais aceitável. E muitas vezes, assim, como a mãe, a gente quer criticar, criticar e não quer caminhar junto para ajudar a fazer. Eu acho que é o caso de ontem, né? Eu também reclamava muito com a minha filha. Ela pequenininha, tinha uns 5 anos, mais ou menos. Não, acho que ela tinha mais um pouquinho. E eu falava que a Rebeca era desperta. Gente, mas que a Rebeca é dispersa. E tinha, assim, todo o histórico desde a ponta da minha cabeça. Porque vai ser assim, vai ser assim, não sei o quê. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. É, eu já fiz isso também. Gente, eu também era e não percebia. Velha já, eu não sabia. É um pouco isso. Um dia que caiu a ficha. Eu falei, gente, eu cheguei até aqui. Me trabalhei a Bebeca para algumas coisas. Isso é excelente, porque eu viajo com o meu parceiro. Vamos embora, vamos embora de viagem. E entro com ele e tem uma comunicação tão boa, né? E eu falei, ai, quando eu descobri isso, falei, meu Deus. Como essa descobriu ontem, né? Que é até mãe do coração, mas viu que estava, né? E você, como a Karen falou, é você se deixar, se permitir realmente constatar a diferença sem entrar numa resistência para evitar o aprendizado, para evitar o crescimento. Quer dizer, o que é que aquele tom de voz, baixinho, ou o que é que esse relacionamento que você achava que não devia, podia de alguma forma te desafiar? É, exatamente. Por exemplo, a expectativa da Cintia era uma, sobre a Amanda, que ela mesma disse. E aí, ela percebeu que ela tinha que aceitar a Amanda. Ela tinha que deixar a Amanda. Ter o tempo dela, né? Ter o tempo dela. Aí você olha para a sua irmã e diz, espera aí. É a experiência dela. O que é que esse relacionamento está me desafiando, né? Está me provocando, de repente, me mobilizando a que eu crie aí essas resistências. O que é que está despertando em mim que eu não quero ver? Mudar o olhar, né? Isso aí. Sem se perceber. E quando você enxerga, muitas vezes dói, né? Dói. Mas é por isso que às vezes a gente foge, né? Porque a verdade, às vezes, é cruel mesmo, né? E muitas vezes nós criticamos, sabe, cara? Você está pegando um ponto aí muito legal, eu queria pegar o gancho para a gente até prosseguir com isso. Muitas vezes a gente critica aquilo que mexe muito com a gente. É, é verdade. Quando aperta, né? Quando diz aí, aperta o calo, não é isso? Quando dói. Verdade. Tem algo que aquilo ali, aquela crítica ali, tão muitas vezes enfática, tem algo ali naquela crítica que se você for realmente se dar conta, tem alguma coisa que te desafia ali, mexe contigo. É sim. Então, o jeito é realmente banir com a crítica. É reprovar com a crítica. É, e se a gente já está sabendo disso hoje, já está abrindo a mente, quantas mulheres ouvindo isso hoje, né? Olha, quando eu começar a criticar, será que é alguma coisa que me incomoda? Eu critico o teu modo de vestir, mas será que eu também não gostaria de me vestir? É verdade. Tem um exemplo bem bobo para você, né? Você tem uma ideia aí, você vai tentando se adequar àquilo ali, para de ficar criticando demais, porque isso vai trazer mal-estar para você também. E se falar, sem falar nas nossas igrejas, porque tem gente lá que tem um verdadeiro ministério a crítica, né? Porque criticando, se é que existe. Ah, se você e eu fazia melhor, fica a falar assim. Esse ministério da crítica é o ministério infernal, ele veio diretamente dos infernos. Não, não ajudou a fazer nada, mas chega na hora lá, eu tenho que criticar tudo, porque eu não faria assim, não faria assado, se não ficou bom, mas chega na hora para dizer, para ajudar no fluido. Eu digo logo assim, sabe o que meu pai está dizendo? Vem a mim todos vocês que estão cansados, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele está aqui ou está escrito, então... E olha, cara, e quando você acerta e a pessoa fica feliz com você, aí, poxa, eu estava orando para Deus te falar, porque eu já sabia, entendeu? Olha, mas isso chega a me subir assim, é? Não foi lá, botou a mão em nada, né? Não é fácil isso não, mas eu estava orando que Deus ia te revelar, eu não queria falar, mas agora que acertou, amém. Aí eu falo, aí é bom dizer sim, tá bem que você não perdeu a sua oportunidade de ficar calada. Mas a aceitação, acho que é o primeiro passo, né? No meu caso, eu fugi, né? Como eu não entendi no momento, né? Aquelas críticas todas ali, eu fugi, literalmente, para o outro lado do mundo, né? Foi para o Japão. Então, assim... Bem longe. E depois Europa, enfim, Estados Unidos foi quando eu me converti lá. Só que o problema foi comigo, ia comigo. Gente, é muito louco isso, então não tem distância. Não tem... Você levou com você? Comigo. Então, assim, é tão legal hoje em dia, eu vejo assim, olho para trás, caramba. Que legal que eu consegui colocar para fora isso, né? Sabe que uma vez eu vi alguém fazendo uma... É claro que é uma sátira, né? A pessoa dizia assim, eu fugia de mim mesma, mas quando eu fugia, eu fugia, eu fugia, que eu chegava e eu estava lá. É mais ou menos. Ótimo. Onde ela ia, eu estava lá. Onde eu ia, eu estava lá. Gente, isso é bom, né? Eu... Não, é assim. Ele falou, eu fugia, eu fugia, eu fugia. Mas onde eu ia, não sei o que aconteceu. Eu estava lá, olha. Eu ia, eu fugia, eu fugia, eu fugia. Quando eu pensava, eu estava lá. É verdade. Mas é porque muitas vezes essa... Muitas vezes você pensa que está fugindo da crítica. Quando você leva ela com você, onde quer que você esteja, pode ter mudado geograficamente a sua condição. No meu caso, assim, eu fui para longe, mas tem outros que vão para as drogas, né? Por... Enfim, que vão por um lado, assim, muito obscuro, né? Sim, para exatamente... Para fugir. Para fugir. E quanto mais a gente tenta se abster disso, nesse movimento de evitar, de evitar, parece que mais entranhado a gente fica, parece que mais... Porque as pessoas também que estão ao externo também não entendem. Aí vem a crítica e a crítica piora. Piora. Não veio você falar, né? Que aí você... A Karen é ótima, né? Você dá uns exemplos assim, maravilhosos. Acho que quem está ouvindo... É verdade. Você vê que você foi até para o Japão, jantou, né? Essa daí foi fugir. Estava lá para mim. E você estava lá para o problema. Porque eu sempre, assim, ah... E é bom de saber a tua história. Você falou da sua filha. É. A minha... Ah, a Karen está banada. Ah, não, não pega isso não, que vai quebrar. Até hoje, assim, mas hoje eu sei quem eu sou. É. Entendeu? Você pode dizer o que for de mim, mas eu sei. As minhas limitações. Entendeu? Então, eu trabalho no dia a dia. É fácil? Não. Acho que eu vou morrer... Não tem o espinho, né? Na carne. Vou morrer aprendendo, né? Aprendendo e cauterizando e sarando e enfim. Mas é tão bom a gente ouvir que quando você ouvir as críticas, isso não te ajudou. Ah, lá não. Porque quando você não entende o que você tem, né? Agora não. Agora, por isso que é legal, assim, você deixar ser ajudado, né? É. Tipo, falar. Falar do seu sofrimento, né? E ter alguém. Por isso, no nosso caso, que nós temos pai, né? E tudo em torno, né? Nossa volta, a igreja, nossos irmãos. Então, assim, é tão legal você ter uma pessoa. Eu sei que não é fácil a gente confiar em todo mundo, mas sempre tem uma pessoa. Né? Como aqui vocês. Vocês estão sempre conversando. Até depois que acaba aqui o programa. Vocês estão sempre se trocando, né? E isso é legal. Eu acho que isso é importante a gente ter essa abertura com alguém, assim, para falar e não ter medo e não ter vergonha. Eu acho que tem vergonha também nisso, né? E pensar e pensar, e pensar assim, porque a crítica, ela, quando ela tem uma base, que essa base, ela não é adequada, não é uma base correta, é uma base que a gente já falou, eu usei a palavra aqui desorganizada, porque as emoções emaranhadas, desorganizadas, ela deixa a pessoa intimidada mesmo. Isso, acuada, acuada. Envergonhada mesmo, porque ela descobre você. Ela entra num movimento de não proteger, ela entra num movimento de te desnudar. Isso aí. E essa coisa de tornar você nu frente a coisas difíceis para você, isso é caótico em alguns momentos. É verdade. E dependendo do caso, né, Pastorinha Gisela, é um gatilho para um surto, né? Isso. Nossa, é verdade. É um gatilho muito grande para um surto. Uma certa vez, nós estávamos estudando um caso de um rapaz que tinha ido para um retiro de igreja, e esse rapaz, ele era muito tímido. Lá, pelas tantas, o retiro tinha terminado, mas os jovens queriam continuar, queriam ficar. E o rapaz disse, não, eu não vou ficar porque o retiro só ia até essa hora e os meus pais estão me esperando em casa. E os líderes lá disseram, não, ninguém vai ficar, todos vão. Todos vão embora porque foi esse horário que nós colocamos na igreja que estaríamos voltando e nós vamos voltar a esse horário. Só que os outros jovens ficaram criticando ele porque ele tinha sido aquele rapaz que está preocupado com papai e com mamãe, começaram a debochar e enfim. Aquilo para ele foi um garoto de 19 anos, ele teve um surto psicótico. Olha só. Desorganizou ele completamente depois dali, toda aquela questão com timidez, era algo que estava ali tamponando um psiquismo comprometido. E aquela crítica, aquele deboche foi um gatilho para deixar aquele rapaz completamente desorganizado. Ele quebrou tudo, ele bateu em todo mundo, ele tinha uma força assim, sem igual. Tiveram que chamar mesmo a ambulância para contê-lo quimicamente, né, haver uma contenção. Porque ele agrediu, mas bateu mesmo em todo mundo, quebrou todo, quebrou todo o local. Arrancava as portas assim, uma força fenomenal. E realmente quando ele foi... O psiquiatra já tinha feito toda a... Ele falou, ele pôde depois que, né, depois que ele estava mais estabilizado, ele pôde dizer um pouquinho de toda a dor, de sofrimento, que ele já vinha, que aquilo ali tudo foi ali. E ele não conseguiu jogar isso para fora, né? E quando é o caso da pessoa tentar fazer algo consigo mesmo, entendeu? Exatamente. Eu já tive um caso de... Foi o único caso que eu tive. Ai, eu também apoiou mais de 30 anos, né? Mas foi o único caso. O pai não deixou ele na farmácia comprar um presto barba, que era embaixo, assim, em painema, embaixo na farmácia. Ele foi direto para a janela. Meu Deus. Quer dizer, ele já vinha num processo. Você pensa que a questão está no presto barba. É. Não, né? Mas não está. Lógico que não. É alguma coisa que está por trás daquela... Porque foi logo quando o pai falou assim, mas por quê? Porque a mãe me explicou direitinho, porque ela já sabia. Então, a gente já vinha falando muito, já tinha terapia familiar, um montão de coisas. E foi quando o pai falou, mas para que você quer isso? Para que você quer agora? Entendeu? Aí começou a crise. Foi direto assim. Meu Deus. Não suportou. Não. Você está vendo? Então, o que a gente está convidando aqui? A gente está convidando a que nós mesmos nos percebamos... Verdade. Se estamos desqualificados ou qualificados para fazer qualquer tipo de observação e se as críticas, elas forem com base em desqualificações porque estamos desorganizados, que a gente se dê conta por quê. Qual é a motivação, né? Porque exatamente isso pode trazer causa ao outro, trazer uma falta de acolhimento, trazer um dano muito grave. E se eu posso, em algum momento, estou capacitado para fazer algumas observações, que essas observações sejam feitas assim com alicerce de amor muito grande. Amém. E com um comprometimento muito grande nosso, né? Acho que é por aí, né, não? É, por aí. Agora, daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre essa possibilidade de ajuda. Agora, eu sei que muitos fatos marcam as nossas vidas e eu gostaria que você pudesse dividir com a gente, aliás, nós queremos dividir com você esse fato. Nos últimos dois dias, eu estava, assim, bastante ansiosa por conta de um exame que eu tinha que fazer e também em função do resultado desse exame, né? E cheguei, fui fazer o exame e continuava ansiosa e comecei a colocar para Deus, Senhor, é, acalma meu coração, porque, assim, eu sei que a gente, às vezes, passa por dificuldades, por um ano que passa e tem algumas coisas que a gente nem sempre gosta de fazer, mas que é necessário fazer, né? Comecei a ler a palavra e conversar com Deus. E nesse momento, Deus falou tanto no meu coração, começou a vir a minha, assim, abrir, né, vir a minha mente, né, textos da palavra, como aquele que diz que aqui é taivo de saber desde que eu sou Deus, né, lá em Salmos. Deus começou a falar para mim também, assim, se acalma, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão, como está lá em Isaías, né? E essa palavra de Deus começou a trazer um conforto e uma paz tão grande para mim, sabe? Para o meu coração. Porque eu sei que, às vezes, a gente está em dificuldade e fica tão ansiosa, achando que a gente pode resolver as coisas, a gente pode dar essa ou aquela solução, né? E Deus me falou mais uma vez, né, como já tinha falado várias outras, mais uma vez que, sabe, que eu sou filha dEle, que Ele criou a minha vida. Qualquer coisa que venha e aconteceu, que vai ser a permissão dEle. Isso mesmo assim começou a inundar uma paz muito grande no meu coração, na minha vida, né? Eu digo hoje que eu não tenho resultado do exame ainda, mas eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu não sei que dificuldade você está passando, se é um exame, se é uma enfermidade, se é alguma coisa de desemprego, mas qualquer que seja a sua ação, vou te dizer aquilo que Deus está falando para mim agora, nesse momento, hoje, né? Deus está no controle da sua vida, né? Em nenhuma situação que vai permitir que você passe, sim, que Ele esteja ao seu lado. Isso é a paz que a gente tem, essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. Eu estou aqui te dizendo isso porque eu estou vivendo, nesse momento, essa paz que vem de Deus, tá? Não se desespere, não se entristeça, porque lá na Bíblia fala que a gente vai lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado da minha vida, eu tenho certeza que tem cuidado da sua também. Se acalma, confia nessa palavra, tá? A gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta. Voltando com conversa de mulher nessa sexta-feira com as meninas aqui, agora nós vamos então pensar, já que estamos na pergunta, criticar ou fazer algo para ajudar, qual dos dois a escolher? Pensamos sobre a crítica, né? Vimos que ela precisa ser... Eu gosto daquela versão do pêndulo. Eu gosto daquela ideia do pêndulo. Sabe o pêndulo? Você solta ele aqui, aí ele volta para cá e vai para lá. Assim somos nós, muitas vezes, saindo de oito para oito mil. Saindo de uma posição para uma outra posição altamente contrária, de uma forma muito precipitada. Ah, eu não ajudo ninguém, agora eu quero ajudar todo mundo. Ah, eu não penso, só penso em mim, agora eu quero pensar em todo mundo. Aí eu entro num desequilíbrio. Esse pêndulo precisa encontrar o ponto do meio termo para ele ficar razoável, né? Dentro de uma distribuição equilibrada. E aí eu gostaria que a gente pudesse pensar na crítica assim, ela deve ser um elemento de construção e não de destruição. Sempre. Não é? E também quando eu penso sobre essa outro lado da nossa pergunta do poder ajudar, é a criação, pastora, de um movimento. A crítica parece-me, de repente, algo muito passivo, né? Onde fica só no mundo das ideias, das palavras. Onde eu acho que se eu fizesse, estaria muito melhor, né? Então, eu monto um esquema de como seria o ideal, né? Eu sou a dona da verdade. Mas, por exemplo, no exemplo que eu dei da minha filha, em vez de eu ficar criticando que ela estava dispersa, não estava me prestando atenção, eu criei formas, depois caiu a minha ficha, né? Eu criei formas para que ela começasse a mudar sem eu estar falando. Então, eu que tinha que estar criando, não é? Então, eu mostrava N coisas para ela poder ficar ligada, tinha N coisas que eu podia fazer com ela para mostrar que ela estava ali ligada. Mas não era um defeito, mas aquilo devia incomodar a mim. Então, criar. Então, eu acho que a gente tem que primeiro ver a motivação do nosso coração. Naquela hora, eu não falava para ela, eu falava para mim. Então, ela estava sendo rígida comigo. Agora, quando é com uma amiga, eu vou falar com você, qual é a motivação? Eu vou trazer um movimento acolhedor? Vou te fazer realmente crescer com a minha crítica? Entendeu? Vai ser algo que você vai se sentir, assim, acolhida por mim? Ou eu vou com aquela... Me achando, assim, que você está zero à esquerda, você está completamente errada? Não é? Eu vivi isso também. Porque, assim, eu sou ligada em 220, a minha filha é lá da Leite, né? E eu sempre tive muito problema. Mas eu falava, você é devagar, você está... E sempre critiquei muito, a gente se atrasava a muitos lugares. Tinha que o outro se ligou, gente. Não, aí, durante um monte de tempo, eu tinha só que criticava. Depois, ela ficava assim, por que você não vai me ajudar, então? Então, eu comecei a criar movimentos, a gente tentar ajudar ela antes das coisas, para a gente conseguir sair no horário. Muitas vezes, eu saí antes, deixei ela em casa, mas me deu um remorso tão grande. Ela falou, vai me largar aqui? Entendeu? E larguei achando que ia mudar, que ia melhorar. Não melhorou, então a gente começou a fazer junto. Pelo menos no tentativo de sair eu, né? Não, errei, errei. Eu estava trinta, tínhamos errada. Aí, depois, eu comecei a fazer as coisas antes com ela. Nós saímos juntos, saímos felizes. Então, assim, a gente tem que... Eu percebi que eu estava errando. A gente era querendo ajudar também, né? Então, assim, eu estava errando naquilo. Porque eu queria que ela estivesse comigo nos lugares. E, às vezes, eu deixava ela lá, porque ela não estava pronta no horário. Minha mandave acabou. Aí, muitas vezes, eu cheguei atrasada junto com ela. Depois, aos pouquinhos, foi melhorando. Então, hoje em dia, tem maior responsabilidade com o horário de trabalho e tudo mais. É um processo. A gente aprendeu juntos, mas foi difícil. Mas a gente errou. E a gente tem que aprender que esse ritmo é o do outro mesmo. É o do outro mesmo. É que a gente fala isso e parece que está batendo na mesma tecla. Mas na hora, não vamos ver lá, né? Aí, você vai e fala, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém me chama de meu amor, ninguém faz nada. Aí, você vai e a pessoa vai e faz alguma coisa. Aí, quando a pessoa vai e faz alguma coisa, está fazendo por quê? O que você quer? Alô? Não estou entendendo. Aí, sabe aquela coisa? Ninguém me ajuda em casa, com os trabalhos de casa. Ninguém me ajuda. Daí, vem um filho lá, quer varrer, mas varre do jeito dele. Aí, eu já passo a crítica. Então, varre o direito. Ah, lavou. Lavou a louça, mas lavou tudo errado, está cheio de gordura, ué. Mas, lavou. Então, eu vejo que tem um movimento que a gente precisa respeitar. Precisa. Que não é nosso, é do outro. E aí, vai lá, vai interagindo. Ó, primeiro agradece, né? No super elogio. Pô, valeu, você fez alguma coisa e aquilo motiva. Eu acho que eu trabalho isso em mim, porque eu recebi isso muito da minha mãe, porque minha mãe é aquela coisa de... Só ela, né? Sabe fazer direito. Então, assim, às vezes eu acabo passando um pouquinho, mas aí eu lembro na mesma hora em relação à minha filha, né? Caramba, eu me travo assim, opa, aí vem a sabedoria, né? E você se dá conta? Aí, nem que eu lave depois. A gente estava falando, né, em relação à louça. Outro dia, ela quis lavar. Eu já ia falar, ah, não, deixa que você não vai lavar sabedoria. Eu deixei ela lavar o copo dela. Ela saiu, aí eu fui lá, lavei de novo. Então, assim, sabedoria e estratégia, né? É isso que a gente acha que tem que pedir toda hora, todo momento, sabedoria e estratégia de Deus. A minha técnica era assim, ó, que roupa que você vai querer usar? Aí ela, ah, tal, tal. Me dá que eu vou ajudar, vou passar. Passava antes, adiantava. Porque ela ficava um ano, não vai repetir. Atrasava mais ainda. Aí passava, tá aqui. Ah, obrigada. Aí adiantava bastante. Senão você vai repetir. Passava um ano. Mas você acredita que a melhor ajuda é aquela que ela nem está percebendo. É verdade. E ela vai achando que ela está... Isso é. Agora seja discreta, né, amiga? Seja discreta, por favor. Não quero ajudar dessa forma assim, do tipo, eu vou fazer porque ninguém sabe fazer direito. Eu vou cortar para ninguém. Aí não dá. Aí falou, o que é que ela ajuda? Ela ajudava, eu passava, isso aí é mais na hora. Ah, faz aquele jeito discreto, de ser, aquela coisa. Aí queria até o ócio no outro, né? Isso. De ficar até na boa vida. Ah, o outro tem sempre, né? Sabe melhor. Aí cria. Vários vícios, né? Você entra, você não abençoa a autoestima e não promove a autoconfiança na pessoa. É isso aí. Porque tudo você faz e o que você quer fazer você já é criticado, porque não está direito. Aí, que autoconfiança você vai querer, né? Às vezes você diz assim, poxa, fulano é tão tímido. O que é que eu estou contribuindo para o fulano ser tímido? É verdade. Sério. Não é? É, eu sofria isso. Não é criticando a minha mãe que eu acho que, nossa, o que ela recebeu também, né, para passar. Então, você perdoa, você entende, mas naquele momento, não. Né? Eu acabava culpando, porque era sempre assim, sempre crítica e é muito triste, assim. Isso, graças a Deus, já passou. Agora, é legal que ninguém está aqui colocando o dedo em risco, assim, ah, você... Não, nós acreditamos que você está fazendo o melhor que você pode. E a medida em que você se perceber aqui, diante de alguma coisa e algo foi uma semente boa para para gerar revelação no teu coração, entendimento, né, que isso aconteça. Vamos aos nossos versículos? Vamos. Muito bem. Começando com a pastorinha Gisela. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, nós não temos estratégia aqui desse mundo, deverão restaurar, restaurar com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Aquele que está de pé, cuidado, né? Lindo. Pensa que está em pé. Olha, a palavra. Lindo. Ensina tudo, né, pastor? Por isso que Pedro diz, por isso que Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Que te ensina. Só tu tens as palavras de vida grande. Se teu irmão for, né, está ali, errou o alvo, pecou, errou o alvo, errou o alvo, vai lá, faz isso. Agora, a ideia, qual é? Qual é a ideia do versículo? É de restauração. Nossa, salvou, salvou o irmão. Com mansidão. Salvou. E tem um outro versículo que fala sobre isso. Se você chegar e conseguir falar com ele, você ganhou o teu irmão. Ai, que lindo. Nossa, salvou. Agora, por quê? Porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa, né? Que pensa. É sinal de que a gente pensa, todos nós, a gente pensa que está de pé e às vezes não está religioso. Palavra é tudo, gente. Palavra é isso aí. Por isso é que a gente tem que estar na palavra do nosso pai. Neide Pires, o seu versículo. Vamos lá. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Dei-lhe será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6, 37 e 38. Está vendo? É o efeito bumerangue isso aí. Eu costumo dizer que esse versículo é o versículo bumerangue. Porque ele ensina que o que vai volta. É, é muito interessante. O meu também não foi diferente, não. Mateus 7, 12. Façam aos outros o que querem que façam. Como é que é? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Façam aos outros aquilo que você quer que faça para você. Não tem... Por isso que, olha... Aí você está assim... Ah, fulano não abraça ninguém. Ele está esperando o teu abraço. A palavra é muito linda, né? Também. Eu sei... Mas está mesmo, né? É verdade. Quantas pessoas são assim. Fulano não ama ninguém, está esperando ser amado. Fulano, para de criticar e entra numa ação aí de... Mas que eu acho que falta o amor próprio, né? O amor de se conhecer, né? É o que a gente estava falando aqui no programa, né? Que a gente falou o programa inteiro. É o que aconteceu, né? Eu não me... No fundo, eu não me amava, assim. Eu não entendia. Enfim. O que eu acho legal aqui nesse espaço, quando você estava falando do que aconteceu comigo, é que você compartilhou essa experiência, a minha, a dela, cada um... É. Você de casa, é o que a gente vive no dia a dia. A gente só fala aquilo que a gente tem vivido, né? Nós não somos diferentes de nenhuma de vocês, não. A gente tem nossas... Todos nós temos dificuldades. Temos problemas e estamos aqui a cada dia vencendo com a palavra do Senhor. Amém. Exatamente. Tem uma maravilha aqui, não. Tem uma maravilha, não. Tem a palavra que é uma maravilha. É isso aí. É o ponto da vida. A gente vai para o intervalo e volta já. Bom, no Espaço Feminino de hoje, para você que está fazendo aniversário hoje, felicidades. No vídeo, o seu presente. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. É o Salmo 30, o versículo 5. Felicidades. Choro duro uma noite, mas alegria vem pela manhã. Amém. Meninas, muito bom ter a companhia de vocês, viu? Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Sabe o que eu penso? Como a Neide estava falando, a gente compartilha aqui do pão que a gente está comendo, né? E em todo momento, a ideia é trocar mesmo, é aprender. A gente não fica com aquela resistência de que, ah, eu não tenho, já sei tudo. De jeito nenhum. Aqui a gente só cresce. Amém. E é uma benção. Eu estava fazendo um programa com a Paula Emery, que ela dizendo assim, olha, eu não sei se o pessoal de casa foi abençoado, mas eu fui muito abençoada aqui. Mas é, porque nós somos, né? Nós somos muito, muito abençoadas e edificadas. Meninas, obrigada pela companhia de mim. A gente que agradece. Muito bom, sempre. Karen, é bom demais ter você aqui. Quando a tua agenda permite, vem pra cá. Minha agenda é minha filha, né? No caso. É, pois é. Ué, mas é a agenda, né? É a agenda dela. Tem os compromissos da Mayla. Pois é, a Mayla ocupa aí. E às vezes não dá, né? Hoje foi dia dos pais lá na escola, então, deixa, vai lá, aproveita. Isso. Aí deixa o pai lá curtindo. Estou aqui no Conversa das Amigas. Não, você caiu direitinho. É, olha isso. Bezé é bom. Ó, pra você que assistiu o Conversa de Mulher, eu queria deixar pra você um convite. que se você quiser vir participar desse programinha, tipo a Natália, assim, na chamada do Facebook, que tá aí embaixo o endereço do Facebook, avisa pra gente que você aceitou o convite e quer vir. E não precisa ficar com vergonha, porque aqui não tem nada de vergonha, né? Todo mundo é sem vergonha. É, ninguém tem vergonha. Ninguém vai te criticar. Pode ter certeza disso. É porque, assim, você assiste do outro lado e fica dizendo assim, nossa, vocês são parte dessa conversa comigo. Eu faço parte dessa conversa. Então a gente quer realmente que você esteja aqui participando. Então, se você quiser, participe aí na chamadinha do programa, dizendo eu quero ir gravar com vocês o Conversa de Mulher. E aí será a nossa convidada. Que tal? Que bom. Que legal. Poxa. A Natália foi excelente, né? Ela chegou nervosa, mas ficou ótima. Ah, eu quero estar aqui da próxima vez, quando tiver alguma convidada. Então pronto. Então pronto. A Karen quer vir só quando você decidir. Então você tem que vir. Ó, aí ó, tá vendo? Ó, W, W, W. Pois é, ela olha aí. O endereço tá lá, ó. Facebook Espaço Feminino. Na hora da chamada, na chamada, faz lá seu comentário dizendo eu sou a fulano de tal e eu quero estar aí. Pronto. Aí é a Daniele, né, Dani? Com certeza, Ana. Será muito bem-vinda. Entra em contato com você, acerta tudo pra você estar aqui com a gente. Então é isso. Obrigada pela companhia. É bom você passar rápido. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Acalma teu coração. Acalma teu coração. Que essa noite acabou. O dia tá aí. E o nome do teu dia é Jesus. Amém. A gente encerra assim nosso espaço. E não esquece do quê, pastora? Sem esquecer de ir pra igreja. Beijo! E não esquecer de ir pra igreja. E não esquecer de ir pra igreja. E não esquecer de ir pra igreja. E não esquecer de ir pra igreja.